Ir de carro é a melhor alternativa que existe para vencer os 51 quilômetros que separam a Praia de Guarapari, da cidade de Vitória, a capital do Estado do Espírito Santo. A primeira aldeia do Rio Verde, ou de Santa Maria do Guarapari, foi fundada pelo padre José de Anchieta em 1585. A Comarca de Guarapari recebeu a visita do Imperador Pedro II em 1860 e em 1891 adquiriu o status de cidade. Os colonos italianos que chegaram à região pelo rio Beneventi também se instalaram em parte do território de Guarapari e começaram a plantar café. A Praia de Guarapari se tornou notória na metade do século XX, em face das presumíveis propriedades medicinais das suas areias monazíticas. Isto transformou a cidade de 130 mil habitantes em um importante polo turístico brasileiro, que atraiu muita gente para o Estado do Espírito Santo. As areias monazíticas possuem um nível de radioatividade muito acentuado, por serem ricas em urânio e tório. Dois parques naturais chamam a atenção de quem visita Guarapari. O Parque Estadual Paulo César Vinha e o Parque Natural Municipal Morro da Pescaria. O litoral de Guarapari é diversificado, com muitas enseadas e baías. Não obstante, a sede do município estará ao nível do mar, alguns dos seus distritos chegam à altitude de mil metros. Guarapari possui cerca de 30 praias em uma bem instalada rede de hotéis. As praias mais frequentadas são a Praia dos Namorados, a Praia de Castanheiras e a Praia do Meio. Este ano eu fui a Guarapari e gostei muito. Recomendo a todos que vale a pena ir a Guarapari. Vá de carro! Vá de carro!